Uma das grandes musas das décadas de 92 mil, Patrícia de Sabri esteve em produções de sucesso da Globo, Record, e SBT. Ainda foi casada com o cantor Fábio Júnior entre 2000 a 2001. Seu primeiro trabalho na TV foi como a protagonista Cacau da novela Olho no Olho, em 1993, da TV Globo, na emissora ainda fez os programas Você Decide e Mariação. Em 96, foi para o SBT, onde atuou na novela Colégio Brasil, e no ano seguinte gravou a novela Pérola Negra, exibida em 98 e reprisada várias vezes no canal. Ainda protagonizou a primeira novela de sucesso da TV Record, Vidas Cruzadas, em 2000. Patrícia, que no início da carreira foi modelo, também trabalhou como apresentadora. Seus últimos trabalhos foram as novelas Amor e Revolução, em 2011, e as séries E4, em 2018, ambas exibidas pelo SBT, a última em parceria com a Disney. Hoje, aos 47 anos, mora em Paris, e é casada com o empresário Olivier Mourgett, e tem um filho de outro casamento, chamado Maximilien, de 16 anos.